Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a Cachoeirinha. Hoje eu vim dar uma olhada na obra da casa da irmã nova e também conversar um pouco com o seu Libanel. É isso aí pessoal, depois de andar por diversas regiões, eu chego aqui no município de Mirandiba. Vai ser um vídeo pequeno, um vídeo curto, mas sejam bem-vindos ao Nordeste Brasileiro. Mais uma vez eu torno a dizer, Cachoeirinha é a terra da macaxeira e terra do feijão. Vou aí pegar uma semente de... daquele melão, para levar para um amigo João Neto lá em Carnaubeira da Penha. Algum chama Cachixim, outro chama Siri, outro chama Melão. Ele é muito rápido, em poucos dias ele dá safra, acho que em menos de 30 dias. E eu estou chegando na rua do Libanel, aqui em Cachoeirinha. Cachoeirinha deitado no meio. Olha lá, seu Libanel, em frente da sua casa. E a gente já chegou com a câmera ligada. Vamos olhar também a construção da área da casa da Irmã Nova. Ok pessoal? A área está coberta. Olha a Bia ali com a criancinha no braço. Eita que maravilha. Olha aí mesmo na sombra. Bom dia Bia. Tudo bom? Olha a casa da Irmã Nova. A área está coberta. Brincando com o Chucainho. E vamos que vamos. Está bonita a área. Quando fizer o acabamento, quando tirar esse negócio do meio aí, colocar a instalação normal, tudo certinho, vai ficar lindo, 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 viu? Bom dia, seu Libanel. Bom dia, irmão Ednaldo. Tudo em paz? Como é que você está, meu irmão? Está bom. Pensei que vocês estavam na roça hoje. Mas aí eu liguei para o seu... Já foi na roça? Liguei para o seu Libanel. Tudo bem? Tudo em paz? Dona Sebastiana, sempre na luta. Família abençoada. Tem que lutar, então não vai para frente não o Brasil, vai? Mas não. Só vai se a pessoa for guerreira. Trabalhar, plantar o feijão, o milho, a mandioca, a macaxeira. Foi, desvaneceu, né? Era bom se a propriedade fosse sua mesmo, né? Muito bem, está bom. Seu Libanel, o senhor tem a cimento do Siri? Eu vou levar lá para um amigo lá de Carnalveira da Penha, para o meu amigo João Neto. Achou bom o Siri? Bom demais, bom demais. Até que mãe tirou também a cimento daquele, guardou. Só que eu esqueci de pegar. Aí o que aconteceu? Eu digo, eu estava nos grossos, liguei para o seu Libanel. Deixa eu dar uma olhada como é, seu Libanel. Bota aí. Ah, dá para plantar bastante. Tanto, depois de nascer. Dá para roça. Dá para botar uma roça. Aí tem que ficar meio afastado um do outro, né? É, né? Os braços não, mas afastados um do outro. Bota perto mais para o bairro, olha com ele. Coisa bom, muito obrigado. Daqui a pouquinho vai estar lá na casa do nosso amigo João Neto, em Carnalveira da Penha. Tá bom. Vamos mais ver? Não, pode passar. Não, não. Se eu sair, sair logo tudo, né? Pois é. Vocês estão todos com saúde? Está tudo bem? Eu estava com saudade de vocês. Estava viajando, estava no Juazeiro do Norte. Trouxe coisa boa para nós, no Juazeiro. Trouxe não. Só as imagens de lá. Só as imagens do Juazeiro. Só? Ô, moço, está no fogo? Está no fogo. Está pronto já? Ainda não. Ainda não. Está já? Eita. Ô, dona Zambastana, eu fiquei imaginando que aquela rama que a senhora mostrou, acho que não é batateira. Não. É. É. É a batateira. Pareceu, sabe com o quê? Pareceu com aquela salsa que nasce no Flamengo. Ainda não. É a batateira mesmo. Ah. Ele arranca muito batata lá do outro lado. Então. Aqui. Ah, pois eu tenho uma roça tão boa de plantar batata lá. Tem. Tem água suficiente. Será que o Sr. Libano não queria plantar umas batateiras lá, não? Era bom, né? Sr. Libano. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho no Mamoeiro, mais ou menos, duas tarefas. Tem água no assunto que está cheio. Eu boto só o cifrão e a água. Dá para aguar uns quatro meses sossegado. A água assunto está cheio. O senhor não quer plantar umas duas tarefas de batata lá, não? Não, no Mamoeiro. O senhor não quer plantar umas duas tarefas de batata lá. O senhor não vai nem pagar renda. O senhor vai só me dar uma batatinha para eu comer. Eu vou lhe dar todo o suporte lá. Todo o suporte. Certo? A moto não estiver boa, nós conserta para o senhor ir ficar andando para lá. Entendeu? O senhor dá para plantar. Agora, é como se diz, o mato está grande. Tem que roçar. Tem que preparar a terra. Não vazando. É, vazando. Tem água dentro da roça e no açude de trás. Que de lá do açude é só 50 metros. Eu boto uma mangueirona grande lá e a água desce de rolo para o senhor molhar. Mas a terra é bem molhada, sabe? Ela é uma revência. Na frieza. Só na frieza. Só na frieza. Só na frieza. Gostaria. Eu gosto de batata, meu amigo. Dá para tirar carradas e carrada de batata. Mas o senhor gosta de plantar, eu gosto de plantar, eu tenho fura, milho, feijão. Mas se quiser plantar milho também e feijão, dá bom. E tem uma coisa, feijão verde, vento, que é uma beleza. Se o senhor quiser... Se o senhor está trabalhando, eu tenho água verde direto. Eu ainda ajeito uma casinha lá para o senhor dormir, se quiser dormir por lá. Se quiser levar a dona Sebastela, vai ficar lá. Eu tenho uma casa de taipa muito boa lá. Eu ajeito ela só para vocês cozinhar, dormir. Vou dar uma hora, vou dar uma hora lá. Pronto. Pronto. Então, outra coisa. Todo apoio... Ei, todo apoio eu lhe dou. O senhor sabe que eu dou o apoio. Viu? Eu lhe dou o apoio financeiro. O senhor veio um carro mais. Eu não gostava para mim, não. Eu não gostava para mim. Aí lá, o que acontece? Lá, assim, o que é que o senhor vai... O que é que eu vou receber em troca? Quando tiver um feijãozinho verde, o senhor me dá um cozinhado. O senhor me dá um cozinhado de batata. Quando tiver, o senhor conta. É. Quando tiver na roça... Agora dizer assim, não, dinheiro aqui, não. Não tem negócio de renda, não. Lá o senhor vai trabalhar para o senhor. Entendeu? Pense nisso. Tá bom? É a roça do Juazeiro. Não sei se o senhor já viu. Quando teve um forró do Juazeiro, é aquela roça. É, eu não tô rolando um pouquinho de nada ainda. Pronto. O senhor marca o dia para nós passarmos... Para nós fazer uma caminhada por lá. Se for para ir lá, eu tenho que ir andar... Depois disso, eu vou até o que... Como é que vocês estão? Tudo para lá. Pronto. Tá bom assim? Tá. Ligava o senhor. Qualquer coisa, o senhor leva a pipa para lhe ajudar. Leva o menino. Não é? É o pneu. O senhor pode plantar o que é o pneu mesmo. O senhor pode plantar o que é? Seijão verde, milho, certo? O senhor custa o que mesmo lá? Olha, lá ao todo, juntando com o alto, dá umas 10, né? Ah! Agora a terra do baixinho mesmo, boa. É umas duas tarefas. Certo? Aí tem a parte de alto também, que é a terra boa. Dá tudo também. Certo? Certo? Certo. Aí se o senhor gosta, quando for no mês de agosto, até porque o assunto que a água estiver baixa, eu vou instalar um poço que tem lá, faço um sistema de água, um sistema de gotejamento, meu amigo, aí pronto, aí já era. Tendo quem trabalhe, eu dou o suporte, que eu não tenho outra coisa a fazer, que eu não posso trabalhar. Entendeu? Porque o meu trabalho é esse aqui. Não, não pode trabalhar. A proposta está feita, é possível. Não pode trabalhar também. Os outros, né? Mas para mim, o senhor está frio, eu estou fazendo o meu serviço ali. Vamos lá, estou fazendo um pouquinho, eu posso me esconder um pouquinho, né? E eu tenho uma casa, e dentro da roça eu tenho uma casa de taipa lá. Os outros, eu vou trabalhar ali, as pessoas daqui do outro, então eu estou obrigado a ir. Não sei lá. Eu sou a quente ou o frio, tem que ir, né? Aí eu reformo. A casa de taipa que eu tenho lá, ela está sem energia, eu boto a energia, nós limpo ela bem limpadinha, ajeito ela. Eu ajeito ela, eu entrego no jeito do senhor dormir, fazer comida e tudo. Entendeu? É dentro do mato. Mas é bom. É do jeito que você gosta. Vamos lá, vamos depois. Vamos lá, é, mano. Tá bom? Depois um abraço. Deixa eu ir embora. Tchau. Tá feita a proposta, viu? Tá. Lá nós vamos estudar. Eu digo o senhor, eu estou aqui para lhe ajudar, e o senhor me ajudar. Certo? Dessa parte aí eu só digo uma coisa, vai ser o senhor, tudo que o senhor plantar naquela terra dá. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Tá bom, meu irmão, de nada. Tá bom, meu irmão, de nada. Pois tem água e tem... Água boa. Pois é. Um abraço. Pois é, eu vou seguir na lhe. Tchau, seu Libano. Tchau, dona Sebastiana. Tchau. Tchau para os inscritos do canal. A criançada brincando aqui, ó. A irmã nova nem sabe que eu estou por aqui. Eu também não vou incomodar a irmã nova. A Bia já está aqui na sua casa. Olha, gente. Que coisa boa, né? Então, pessoal, vocês que ajudaram. E quem não ajudou também? Tá aí, ó. A cobertura da área da casa de irmã nova. Como ficou bonita. Certo? Então, eu estava viajando, mas o pedreiro Ivanildo veio aqui ontem e fez a cobertura. O material foi pegado lá em Antão. Eu ainda vou passar lá para ver quanto ficou e tudo mais. Agradecer a todos que nos ajudaram. E agora vamos trabalhar para revocar, fazer o piso e colocar os portões. Certo? Mas a gente vai fazer a contabilidade para ver como é que está. Eu agradeço a Deus. Deus tem nos abençoado. Tem. Deus abençoe a todos. E esse vídeo eu vou publicar daqui a pouquinho. E vamos publicar mais. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.